E no capítulo desta segunda-feira, Gonçalo vai até Samuel, mas Samuel agarra e eles lutam. Alice e Iaia se aproximam e depois que Alice grita para Gonçalo, a arma dispara. Samuel foi baleado. Alice grita para Iaia chamar uma ambulância. Depois de ouvir toda a comoção, Paulo sai de seu esconderijo para ver o que está acontecendo. Ele rapidamente é levado de volta quando Eva e Miranda correm para fora de seus quartos para perguntar a Iaiaia se foi um tiro que ouviram. Iaiaia tenta impedir Miranda de sair para ver o que está acontecendo, mas ela corre atrás de Eva. Alice está no chão checando Samuel que ainda está vivo. Ela envia Gonçalo, ele está parecendo que está em choque, para dentro de casa para pegar algumas toalhas para que ela possa tentar parar a hemorragia. Eva e Miranda chegam ao local. Eva não perdem tempo em reconhecer que este deve ser o amante de Fernanda. Gonçalo está de volta com as toalhas, tentando se convencer de que Samuel não vai morrer. Alice diz a ele que Samuel não vai morrer. No quartel general da polícia, Gutiérrez diz a Karina que está indo para a casa dos Carranza. Houve um relato de disparo de arma de fogo. Ela se pergunta se foi Paulo. Ele acha que seria um golpe de sorte se fosse. Ela insiste em acompanhá-lo. Eva se encarrega de ligar para Sérgio e contar a ele sobre o tiroteio em que Gonçalo estava envolvido e no hospital que eles estão. Sérgio deixa o trabalho para ir ao hospital. Miranda está no telefone contando a Diego o que aconteceu com Gonçalo e como a polícia está lá embaixo agora. Miranda está pensando em como todos estão nervosos e que a confusão começaria se ela tentasse sair. Eles terão o que esperar para se ver. Diego fica desapontado. Ele estava ansioso para vê-la e está com ela novamente. Ela sorri. Diego pergunta quantas vezes ele tem que dizer que ela é sua garota e ele simplesmente ama. Nada o deixaria mais feliz se ela lhe enviasse uma foto só para ele. Miranda diz a ele para esperar um momento. Miranda fecha a porta e cobre o aquário de Benito para que ele não veja nada. Karina pergunta se tudo isso começou no estacionamento. Enquanto Eva começa a falar sobre o constrangimento que tudo isso é, ali se cala a Eva. Fernanda explica que o problema era seu ex, que ficou furioso porque ela trocou a fechadura da porta de sua casa. No hospital, Sérgio diz a Gonçalo para ficar calmo. Tudo o que ele fez foi para defender uma mulher que não podia se defender. Quanto à morte de Samuel, aquele covarde estava procurando seu fim. Agora ele poderia encontrá-lo. A polícia chega para obter uma declaração de Gonçalo na delegacia. Sérgio se pergunta por que Gonçalo deveria ir à delegacia quando o culpado está na terapia intensiva. Karina diz que é protocolo. Por que uma arma de fogo estava envolvida? Alice e Fernanda chegam logo após eles e Lorena que abraça Gonçalo, enquanto ele olha com culpa para Fernanda. Diego não está tão feliz quanto poderia estar com uma foto de Miranda enrolada em uma toalha. Miranda deixa cair a toalha e tira outra foto. Ela percebe o que fez e está chateada. Miranda agora está com Diego em uma videochamada e seus amigos o encontram. Eles tiram sarro de vê-lo meio vestido, obviamente se divertindo. Diego tenta fazer pouco caso, mas diz para eles ligarem antes que venham da próxima vez. Eles dizem que vieram para jogar. Um deles está procurando o carregador que ele trouxe para trás. Diego lembra que está em seu quarto e sai para buscá-los. Eles veem isso como uma chance. Eles então pegam o telefone de Culebra e descobrem a senha. Do outro lado, Miranda está entediada, se perguntando o que aconteceu. Eles assistem a dança de Miranda. O que fazer com isso? Um dos caras transfere o conteúdo do telefone de Diego para o dele. Diego desce com o carregador e percebe que os caras parecem estar tramando algo. Ele pergunta a eles o que está acontecendo. Eles inventam um monte de desculpas estúpidas para que eles tenham que sair. Alice está preocupada com o fato de Fernanda talvez ter lesões internas da tal surra. Fábio garante que os médicos a examinarão. Enquanto conversam, Fábio percebe que Rebeca já deveria ter voltado. Ele decide procurá-la e contará a Alice o que está acontecendo. Alice está sozinha até que Martins chega. Ela se levanta e sorri quando ele diz que está fazendo outra aparição para onde ele não foi convocado novamente. Alice diz que não sabe porquê, mas sentiu que ele iria aparecer. Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Se inscreva no canal, deixe seu like aqui no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros! Tchau! 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 Tchau, tchau.